Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na minha conta nível 9 e ela está quase, mano, mas está quase batendo os 4.300 que eu falei pra vocês há 20 mil anos atrás, mas tudo bem Que eu iria bater os 4.300 nesta conta nível 9, então estamos quase chegando lá, mas, mas, galera, vocês estão vendo os baús que eu tenho aqui, né? Eu tinha um outro baú aqui da Arena 11 também, um baú gigante e, mano, eu vou colocar na tela pra vocês verem Eu falei assim, vou abrir pra dar espaço pra pegar outros baús, né? Aí eu abrindo, eu falei, mano, eu estou sentindo que vai vir lendário nesse bagulho De ter feito, mano, a última carta começou a piscar, eu falei, meu Deus, papai Aí eu já botei pra gravar e falei, vamos ver o que a gente vai tirar E tiramos a nossa querida, linda, amada, bruxa, sombria, como vocês podem ver aí na tela Muito, muito boa, então faltam só mais 9 pra gente colocar ela pro nível 4 Só mais 9, mano, eu tenho muita sorte em ganhar essa lendária Mano, eu não estava esperando, juro, velho, eu não estava esperando nada Falei assim, vou abrir na moralzinha, nem vou gravar, mano Aí quando eu vi que começou a piscar, eu falei, putz, cara, que azar Quer dizer, que sorte e azar que eu não estava gravando, né? Enfim, vocês entenderam Vamos fazer algumas batalhazinhas aqui, só pra gente tirar aquele ferrugem Show de bola Eu estou quase também upando a minha carta, a minha cartinha maravilhosa aqui, meu gigante Para o nível 10, que é a meta pra esse mês aí Vou botar você Faltam mais, é, 350 cards, mano, ou seja, mais uns 20 anos pedindo aí A galera vai doando aí pra nós e também a gente vai, bota você aqui Pra jogar um tronco Ou não, lançador, beleza, querida Vou botar você aqui, né? Vou botar você aqui Vou botar você aqui Beleza, matou ali Tranquilo, show de bola Eu preciso colocar um coletorzinho aqui que eu preciso ganhar vantagem de lixir, mano Agora aqui um coletorzinho, show Ele não tem bola de fogo, ele tem mineiro, mano Vou botar você aqui de novo Provavelmente ele pode levar a nossa torre É, deu bastante dano na nossa torre ali, mas fazer o que? Paciência, né? A vida é assim, né, queridos? Vou botar você aqui Provavelmente ele vai defender esse lado esquerdo aqui com o lançador Sabia? Desconfiei de seus princípios Bora botar você aqui Bora botar você aqui E vou colocar você aqui Assim tá valendo, porque a gente vai dar um dano lá Beleza Vou fechar de um jogo de bola E... ok, beleza Ele vai jogar um mineiro na torre, galera Na... na torre não, no meu coletor Valei Beleza, de boa Conseguimos empatar o jogo ali Na verdade a gente passou ali Passamos ali ele Vou começar agora aqui E você Agora fazer o mesmo esqueminha, ó Você aqui Vou colocar você aqui E você aqui Vou colocar você aqui Agora vamos colocar esse aqui Vamos ver Beleza Ah, tá bom Vamos pegar aquela torre Ok, vamos buscar mais um coletor aqui Pra arrumar E... ok Vou colocar você aqui Vou colocar você aqui Beleza A gente faz o seguinte Agora a gente avança com você aqui E você aqui E você aqui E eu acho que ele não vai defender esse aqui não, velho Não vai defender isso daí E vamos levar a nossa primeira vitória pra casa, mano Esse deck aqui é um deck que você tem que ir com o banho devagarzinho Vai na moralzinha E aí você consegue ganhar aí Esse... mano, eu não sei se é porque o meu nível é mais fraco que os meus oponentes Mas eu sinto que... Essa senhora, mano Pegamos um corintiano e um nível 12 Puta merda E um brasile... É brasileiro, corintiano e nível 12, mano Ou seja, uma combinação perfeita pro cara ganhar da gente E zoar Fatalmente Irá acontecer isso Ai, vamos ver o que a gente consegue aqui Nesta... Puta parada Vamos jogar aqui só pra gastar, mano Que eu preciso... Rodar, não posso ficar segurando muito lixo, irmão Beleza Vou jogar você aqui Ok, joga você aqui Eu sou a maior... Eu acho que ele tem que ser mais... Eu ia avançar ali, mas acho que nem vai acontecer Então, vamos colocar um coletor em campo O deck do... Putz, cara Full pedreiro, mano Full pedreiro, velho O cara é full pedreiro, molecada Aí é foda, viu Pelo amor de Jeová, Brasil Vou botar um gigante aqui Só pra avançar mesmo Beleza Nossa, mano Misericórdia, querido Mas que isso, mano Jesus Maria José Vou botar você aqui Nossa Mano, o cara é full pedreiro, velho Ah não, mano Meu Deus Sai daqui, velho Meu Deus Meu Deus Ah, e aí Vou botar a vantagem de lixir aqui Nossa, mano Full pedreiro Ai, Jesus Maria José Nossa, mano Olha isso, velho Full pedreiro Hardcore Mega Blaster Ele vai levar nossa torre ali Do lado esquerdo, mano Não vou nem ficar preocupado De defender aquela desgraça Não Ah, ele tem bola de fogo Putz Putz, putz, putz Putz, putz Putz Vou botar você aqui Agora vou botar Esse aqui Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso O cara ainda tem coragem De mandar obrigado, mano Tu tem coragem De mandar obrigado, cara Na moral, velho Na moral, velho Putz Ai, meu Deus Meu Deus do céu O cara Full pedreiragem, mano Putz Muita calma Nessa hora Nossa, velho Tem um deck Que eu odeio pegar Full pedreiragem Deck de x-bestos Deck de De Como é que chama? Morteiro Mano Os caras são muito chatos, velho E eu já vi o Flex falando isso, mano Mas é que os caras ganham E não ganham porque eles são bons, mano Ganham porque o deck é chato, mano Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo Ativa as notificações Pra você receber todos os vídeos aqui do canal E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau